Clube de Brega 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 Paredinho Sui Foz Aê, Suli Arley Estúdio LC Vale aqui da Ginga Marcelo Pessoa, tamo junto, menino Canal D.R.S. Alho Piseiro, do GG Família Forzeiro de Missão Velha Peguei uma mudinha no piseiro, clandestina, tava louco de cachaça Foi desmantelo, menino, levei ela lá pro carro A putaria começou, foi pressão nessa bichinha Que a mudinha até falou Peguei uma mudinha no piseiro, clandestina, tava louco E o de dré, mas foi desmantelo, menino, levei ela lá pro carro A putaria começou, foi pressão nessa bichinha A bichinha até falou e disse Ai, 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 bota, tome pinga na mudinha Tome, tapa, tome Eu disse, ai, 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 bota, tome pinga na mudinha Tome, tapa, tome Ai, 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 bota, tome pinga na mudinha Tome, tapa, tome Ai, 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 bota, tome pinga na mudinha Tome, tapa, tome Pressão Peguei uma mudinha no piseiro, clandestina, tava louco de cachaça e foi desmanteiro, menino Levei ela lá pro carro, tutaria, começou, foi pressão nessa mudinha que a bichinha até falou Peguei uma mudinha no piseiro, clandestina, tava louco de cachaça e foi desmanteiro, menino Levei ela no carro, tutaria, começou, foi pressão nessa mudinha que a bichinha até falou E disse ai, 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 bota tome pinga na mudinha, tome tap-tome Ai, ai, bota tome pinga na mudinha, tome tap-tome Ai, 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 bota pinga na mudinha, lá quem tapa e toma Eu disse ai, 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 bota tome pinga na mudinha, tome tap-tome Equipe Loucos pro Piseiro, nação do Piseiro, mundo da pisadinha É o divulgações, varadidas CDs É o GG Peçam Só o GG do Piseiro Aumenta o som do paredão que a fuleira vai começar, rapaz É som de paredão, estouro mundial Piseiro do interior ganhou a capital E a patricinha pira na pegada do raqueiro Já vai chamando na bota pra começar o desmantelo É som de paredão, estouro mundial Piseiro do interior que já ganhou a capital E a patricinha pira na pegada do raqueiro Já vai chamando na bota pra começar Vai na quica queicadinha, vai na quica queicadinha Vai nego chama na bota, tá pressando essa novinha Vai na quica queicadinha, vai na quica queicadinha Vai nego chama na bota, pressando essa bichinha Vai na quica queicadinha, vai nego chama na bota, pressando essa novinha Na quica queicadinha Fim de treme treme, bora galeguinho Pressão rapaz Seu GG Vai Luan Caetano Pressão meu filho Galego Forrozeiro Supermercado Alto de Fátima Aí teste o Macedo Vai Luiz Antônio Pressa e qualidade Chama É som de paredão Estouro Mundial Piseiro do interior ganhou a capital E a patricinha pira na pegada do raqueiro Vai chamando na bota, vai começar o desmanteiro E é estouro Mundial O piseiro do interior ganhou a capital As patricinha pira na pegada do raqueiro Já vai chamando na bota pra começar o desmanteiro E vai na quica queicadinha Vai nego chama na bota Dá pressão nessas bichinhas Na quica queicadinha Na quica queicadinha Vai nego chama na bota E dá pressão nessas bichinhas Vai na quica queicadinha Vai nego chama na bota Pressão nessas bichinhas Na quica queicadinha Vai nego chama na bota Pressão nessas bichinhas Ai São Clé CD, Juninho do Paredão, Canal Play Forrozeiros, Canal DLS Canal Piseiro Toque, Olha a pressão MD Downloads, Well Divulgações, Maidim das CDs Lanchonete do Márcio Alexandre Caixas Projetadas É mais um do GG Tá na cara, que você nunca me amou Foi embora, e nem mensagem me deixou Agora vem com esse papo bobo Que me ama e quer voltar pra mim de novo Mas não dá, me perdeu Só quem sofreu foi eu Nesse amor Nesse amor Mas não dá, me perdeu Só quem sofreu foi eu Só me enganou Nunca foi amor Nunca foi amor Você só iludiu o coração E tanto te amou Nunca foi amor Nunca foi amor Você só iludiu o coração E tanto te amou Respeita a empresa do frango Janda do frango, suca do grau Moral do espetinho, vai bolo do frango Carreta os britos Vai Totói, vai Noemi Avatar se diz Tá na cara, que você nunca me amou Foi embora, e nem mensagem me deixou E agora vem com esse papo bobo Que me ama e quer voltar pra mim de novo Mas não dá, me perdeu Só quem sofreu foi eu Nesse amor Nesse amor Mas não dá, me perdeu Só quem sofreu foi eu Você só me enganou Nunca foi amor Nunca foi amor Você só iludiu o coração E tanto te amou Nunca foi amor Nunca foi amor Você só iludiu o coração E tanto te amou Aí Arlindo Galera da sede, Macaro, tamo junto, hein Você é mais um do GG Pissaria de Napoli, Lanchonete do Márcio Galera de Jardim, tamo junto Você foi embora Me deixou aqui Sozinho, apaixonado Sofrendo, infeliz Saiu da minha vida Nem disse adeus Levou minha alegria E os sonhos meus E agora arrependida Diz que quer voltar Mas não te quero mais Perdeu seu lugar E agora arrependida Pede meu perdão Mas esse seu amor Eu já não quero não Foi você quem quis assim Eu solteiro na balada E suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim Me perdeu agora Quer voltar pra mim Foi você quem quis assim Eu solteiro na balada E suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim Me perdeu agora E sua amigas atrás de mim E sua amigas atrás de mim Saiu da minha vida Saiu da minha vida Saiu da minha vida Nem disse adeus Levou minha alegria E os sonhos meus E agora arrependida Diz que quer voltar Mas não te quero mais Perdeu seu lugar E agora arrependida Pede meu perdão Mas esse seu amor Eu não quero mais não Foi você quem quis assim Eu solteiro na balada E suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim Me perdeu agora E quer voltar pra mim Mas foi você quem quis assim Eu solteiro na balada E suas amigas atrás de mim Foi você quem quis assim Me perdeu agora E quer voltar pra mim Aí, Brandinha Brenda, é, Bendi Baleia, nós vamos ver A pressão dos paredões Avatar, ceres O rei dos médio graves Céu, GG do friseiro A pressão mundial Anda, som do paredão Olha a pressão Céu, GG do friseiro, rapaz Pressão mundial Você tá novinha gostoso Desse rebolando Se joga na pista Se liga no movimento Quando é bom da Vasco Quando é bom da Kika Toma tapão na radeira Aquela se empolga Você tá legal Se liga no movimento Desce, sentando Que hoje tem brau Vai, cê tá novinha gostoso Desse rebolando Se joga na pista Se liga no movimento Quando é bom da Bata Quando é bom da Kika Toma tapão na radeira Aquela se empolga Você tá legal Se liga no movimento Descendo Que hoje tem brau Vai, desce Sentando, vai Cê tá Quicando, vai Quica rebolando Aqui no colinho do pai Eu disse Cê tá Sentando, vai Desce Quicando, vai Cê tá rebolando Aqui no colinho do pai Sentando, vai Desce Quicando, vai Quica rebolando Aqui no colinho do pai Vai, desce Sentando, vai Cê tá Quicando, vai Quica rebolando Aqui no colinho do pai Vai, Luan Caetano Vai, Galepozeiro Vai, Marília Pressão Fim de treme, treme Vai, alegria Anderson do céu Tá robozinho Colegui da ginga Alexandre Caixa dos projetadas Você tá novinho Gostoso Desce Rebalando Se joga na pista Se liga Se liga No movimento Quando a bunda Baixa Quando a bunda Quica Toma Tapão Rabeta Que ela Se empolga Já senta Legal E se liga No movimento Descendo Sentando Que hoje Tem frau Senta Novinho Gostoso Desce Rebolando Se joga Na pista Se liga No movimento Quando a bunda Baixa Quando a bunda Quica E toma Tapão Da rapeta Que ela Se empolga Já senta Legal Se liga No movimento É certo Que hoje Nem vai Desce Sentando Vai Senta Quicando Vai Quica Rebolando Aqui no colinho Do pai Eu disse Desce Sentando Vai E vem Quicando Vai Senta Rebolando No colinho Do pai Senta Eu disse Desce Quicando Vai Quica Rebolando Aqui no colinho Do pai Desce Sentando Vai Guaraná Tamparedão Estressa Diva Ele é som Ele é som Ai Vai Dar ozinho Salveiro Treme Treme Paredão Malhada Clube Vai Janda Do frango Vai Suca Do grau Vai Bolo Do frango Respeita A empresa Do frango Faz O Hélio Do Luan Vai Rafinha Só o GG Do piseiro É o piseiro Apaixonado Vai Embora Esquece que um dia eu amei você Já é hora Que eu aprender a te esquecer E você só brincou comigo Me deixou meu coração ferido Acabou Chega de sofrer por esse amor Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Brilhante Modos Santos Modos Lanchonete do Márcio Paredão Paredão Estressadinho Paredão Marcos Filhos E o clipe do Paredão Tamo junto Pai Vai embora Esquece que um dia eu amei você E já é hora De aprender a te esquecer E você só brincou comigo E deixou meu coração ferido Acabou Chega de sofrer por esse amor Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Vai embora de vez E não volta mais não Eu cansei de sofrer Prefiro a solidão Canal Gravisão Canal Rit e CDs Mano Divulgações Aila Lobo Tamo junto Pai Pressão Seu GG A culpa Varelinha Sou em pós Alexandre Caixas projetadas O top dos paredões A novinha me chamou Disse que tá com tesão Que quer dar uma sarrada No moreno Com pressão Vai maluca de tequila Ficando rabetão Já me chamou pro carro E tu sabe Ela abriu A novinha me chamou Disse que tá com tesão Que quer dar uma sarrada No moreno Com pressão Maluca de tequila Ficando rabetão Já me chamou pro carro Tu sabe Não é ladrão Só botadão Só botadão Paulada na xereca Da novinha Com pressão Só botadão Só botadão Paulada na xereca Da novinha Com pressão Só botadão Só botadão, bolada na xereca da novinha compressão Só botadão, só botadão Bolada na xereca da novinha compressão Sacupa! Ué, divulgações, canal Playbozeiros, canal MD Downloads Juntei! Junho do Paredão Sancler CDs, o top das qualidades A novinha me chamou, disse que tá com tesão Que quer dar uma sarrada no moreno compressão Maluca de tequila, quicando rabitão Já me chamou pro carro, tu sabe né ladrão? A novinha me chamou, disse que tá com tesão Que quer dar uma sarrada no moreno compressão Que tá maluca de tequila, já quicando rabitão E me chamou pro carro, tu sabe né? Que é só botadão, só botadão Bolada na xereca da novinha compressão Só botadão, só botadão Bolada na xereca da novinha compressão Vai dar uma pressão Paredão estressadinho, vai dar uma sarrada no moreno Isso é o GG do piseiro rapaz É que o sofá vai roda e vai se sem pressão rapaz Vai junho do paredão Olha o piseiro do GG Vai totói, vai nói, me carrega os britos Liguei meu paredão, a zoeira vai ser massa Eu já chamei as meninas pra curtir Toma a cachaça, não fizeram clandestina Festo não pode parar Prepara pra contagem que as meninas vão sentar Leguei meu paredão, a zoeira vai ser massa I já chamei as meninas pra curtir Toma a cachaça, não fizeram clandestina Festo não pode parar Prepara pra contagem que as meninas vão sentar Assim ó Um com um dá dois, um dois com dois dá quatro Se prepara novinha pra lapada nesse rabo, hein Um com um dá dois, e dois com dois dá quatro Se prepara novinha pra lapada Então lapada, então toma lapada na rachada Toma lapada, vai que toma lapada na rachada Toma lapada, então toma lapada na rachada Toma lapada, então toma lapada na rachada É pressão, rapaz! Piseiro! Vai, neguinho da ginga! Lanchonete do Marácio! Nasceu do piseiro! Liguei meu paredão, uma zoeira vai ser massa Eu já chamei as meninas pra curtir Toma cachaça, não fizeram clandestina Festa, não pode parar Prepara pra contagem, a bichinha vai sentar Liguei meu paredão, a zoeira vai ser massa Eu chamei as meninas pra curtir Toma cachaça, não fizeram clandestina Festa, não pode parar Prepara pra contagem, a menina vai sentar Um com um dá dois, e dois com dois dá quatro Se prepara novinha pra lapada nesse rabo Um com um dá dois, e dois com dois dá quatro Se prepara novinha, toma! Toma lapada, toma lapada na rachada, la lapada, vai Toma lapada na rachada, la lapada, vai Toma lapada na rachada, toma lapada, vai Pressão! Toma lapada, vai Toma lapada na rachada, la lapada Toma lapada na rachada, la lapada Toma lapada na rachada, la lapada Alexandre e caixas projetadas, paredão estressadinho Vai Anderson do paredão, vai Ronaldo, barulho do Lacedo, pressão meu filho Avatar se diz É o GG do Piseiro, história dos paredões Morena da cor do pecado, com beijo molhado, tesão de mulher Ela tem namorado, mas sai a noite pra me ver Ele não consegue apagar o fogo dessa dona Vem ficar comigo e gostar do perigo, eu apago esse fogo agora Tevecita Seu homem te ama, mas você é infiel E se encontra comigo a noite naquele motel E fala logo pra ele que você não ama mais E tá gostando de outro rapaz Tevecita Seu homem te ama, mas você é infiel E se encontra comigo a noite naquele motel Fala logo pra ele que você não ama mais E tá gostando de outro rapaz Olha o Sinclair Cedeste Onde o paredão É mais um, é do GG Olha o Swing Fonte do Zainal Morena da cor do pecado, com beijo molhado, tesão de mulher Ela tem namorado, mas sai a noite pra me ver Ele não consegue apagar o fogo dessa dona E vem ficar comigo e gostar do perigo, eu apago esse fogo agora Tevecita Meu homem te ama, mas você é infiel E se encontra comigo a noite naquele motel Fala logo pra ele que você não o ama mais E tá gostando de outro rapaz Que tá gostando de outro rapaz Que tá gostando de outro rapaz E se encontra comigo a noite naquele motel E fala logo pra ele que você não o ama mais E tá gostando de outro rapaz E tá gostando de outro rapaz Eu não consigo superar a sua falta Eu tô aqui sozinho nesse quarto Lembrando da gente A cada dose o pensamento me bate Viaja bebida pra consolar o coração doente A minha vida já não tem mais nem sabor Sem teu amor Aqui o meu peito Tá doento É a bandida que roubou O meu coração Faz isso não voltar pra mim Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Volta meu amor Oh 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 Eu não consigo superar a sua falta Tô aqui sozinho, nesse quarto lembrando da gente A cada dose o pensamento me bate Viajar bebida pra consolar o coração doente A minha vida já não tem mais nem sabor Sem teu amor, aqui o meu peito tá doendo É a bandida que roubou o meu coração Faz isso não, volta pra mim Meu amor Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Volta meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Volta meu amor Abatá, cê desce Vaidim, não cê desce Será que foi engano? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Será que foi engano? A pessoa que postava superei Eita me ligando É outra investida Você teve a sua chance Mas ferrou com a minha vida Para de mandar mensagem Falando que me ama Você esfriou demais Você esfriou demais Congelou nossa cama Você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Sucesso Zé Baqueiro Estilizado Oh, 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 oh Seu GG do Fizeiro falando de amor Canal DLS Será que foi engano? A pessoa que postava superei Eita me ligando É outra investida Você teve a sua chance Mas ferrou com a minha vida Para de mandar mensagem Falando que me ama Você esfriou demais Congelou nossa cama Você não me engana Você não me ama Me diz como é que faz Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Quando o amor vira um ex-amor Lanchonete do Márcio Lanchonete do Márcio Visaria de Nápoles Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu cheguei no piseiro, carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia, Julinha, Lado e Viado Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botar, eu vou botar, é tudo dentro Batando, 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 tudo dentro, eu vou botando, eu vou botar, é tudo dentro O Dismantelé é grande, eu venho também pro movimento Aneção do Paredão, vai Ronaldo Paredinha trevida, trece som rapaz Milmar Ferreira, vai Berg, aumenta o som da carreta rapaz O carro cheio de rapariga, Luana, Rafaela, Patrícia e a Julinha, Lado e Viado Teimoso, sombrocando no talento, o Dismantelé é grande, vem O movimento, eu disse, eu cheguei no piseiro, carro cheio de rapariga Luana, Rafaela, Patrícia e a Julinha, dois Viado, Teimoso, sombrocando no talento O Dismantelé é grande, vem O movimento, eu vou botando, eu vou botando, eu vou botar, é tudo dentro Eu vou botando, é tudo dentro Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, é tudo dentro Vou desmantelé, vem aqui pro movimento Eu vou botando, eu vou botar, eu vou botar, é tudo dentro Batando, eu vou botar, é tudo dentro Eu vou botando, eu vou botando, eu vou botando, é tudo dentro Fia de treme, treme, bora galegui, meu filho Taca o pau, ai Anderson do céu, robozinho Pressão, meu filho Coach House, a casa do corte Paraíba, vai Ramon Barbeirada, clube Pissaria de Nápoles, lanchonete do Márcio Avatar CDs A minha prima Júlia, disse que ia me dar Uma bolsa de presente, não queria mais usar Só porque a bolsa é miudinha, mas ela quer me dar Eu botei tudo dentro, eu pensei até que ia rasgar Mas a minha prima Júlia, disse que ia me dar Uma bolsa de presente, não queria mais usar Porque a bolsa é miudinha, mas ela quer me dar Eu botei tudo dentro, eu pensei até que ia rasgar Mas é top a vocetinha Gostei da vocetinha, é top a vocetinha Pensei que ia rasgar, mas eu botei na vocetinha Tudo na vocetinha, é top a vocetinha É top a vocetinha, é top a vocetinha Botei na vocetinha Pensei que ia rasgar, mas eu gostei da vocetinha Botei na vocetinha, tudo na vocetinha A minha prima Júlia, disse que ia me dar Uma bolsa de presente, não queria mais usar Só porque a bolsa é miudinha, mas ela quer me dar Eu botei tudo dentro, eu pensei até que ia rasgar Mas a minha prima Júlia, disse que ia me dar Uma bolsa de presente, não queria mais usar A bolsa é miudinha, mas ela quer me dar Eu botei tudo dentro, eu pensei até que ia rasgar Mas é top a vocetinha É top a vocetinha, botei na vocetinha Pensei que ia rasgar, mas eu botei na vocetinha Tudo na vocetinha, é top a vocetinha É top a vocetinha Gostei da vocetinha, é top a vocetinha Pensei que ia rasgar, mas eu botei na vocetinha Tudo na vocetinha, é top a vocetinha Vai com a divulgações Estrada terrorista Carreta os britos, vai pega, aumenta meu filho Bota no setecento e dois E toca, capizeiro Euclides do Paredão, pressão meu menino Vai negão do cachorro quente Toca, capizeiro Já é segunda-feira Aqui virado e namenado De novo eu perdi o emprego Eu bati o carro mais cedo Foi perda total E pra finalizar a conta A Neuza me trocou por outro E eu acabei de pegar a corona E parece que todo castigo pra um corno é porcadão A Neuza me deixou E me trocou por outro Um chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é porcadão Já é segunda-feira Já é segunda-feira Aqui virado e namenado De novo eu perdi o emprego Eu bati o carro mais cedo E eu perdi o pé da totão E pra finalizar a conta A Neuza me trocou por outro Acabei de pegar a corona Acabei de pegar a corona Parece que todo castigo pra um corno é porcadão A Neuza me deixou E me trocou por outro Um chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é porcadão A Neuza me deixou E me trocou por outro Um chifre na cabeça e o coração machucado Parece que todo castigo pra um corno é porcadão Oh Neuza mulher Chama que seu amigo que levou uma régua Vai tomar uma agora Avatar Cereso O rei dos médio graves Meu amor Volta pra mim A saudade tá machucando Não dá mais pra resistir Meu amor Me perdoa Eu sei que eu errei Fui um bobo Eu te machuquei Mas sem você comigo aqui não dá Tudo você é meu tudo Sem você meu mundo Não tem cor e não tem chão Tudo volta pra meu mundo Quero você muito Dona do meu coração Tudo você é meu tudo Sem você meu mundo Não tem cor e não tem chão Tudo volta pra meu mundo Quero você muito Dona do meu coração Paredinhas Suemportes Canal Play Forzeiros Canal DLS O El Divulgações E o Chancedes O Moral de Uibaí Pedro Cedes de Aracati Tamo junto hein Meu amor Volta pra mim A saudade tá machucando Não dá mais pra resistir Não dá mais pra resistir Meu amor Me perdoa Eu sei que eu errei Foi um bobo Eu te machuquei Mas sem você comigo aqui não dá Tudo você é meu tudo Sem você meu mundo Não tem cor e não tem chão Tudo volta pra meu mundo Quero você muito Dona do meu coração Tudo você é meu tudo Sem você meu mundo Não tem cor e não tem chão Tudo volta pra meu mundo Quero você Dona do meu coração Equipe Loucos Poupizeiro Canal DLS Lanchonete do Márcio Pissaria de Nápoles Supermercado Alto de Fátima Pissaria de Nhança Pissaria dEvangel Pissaria de N Hub Pissaria dEvangel Pissaria dEvangel D66 Pissaria dEvangel Me globe